Bom dia, bom dia, mais uma vez estou aqui fazendo um registro de uma estradinha estadual dentro do estado do Espírito Santo que liga a Vila Pavão a São Francisco, cidade Barra de São Francisco, Barra de São Francisco, fica no Espírito Santo, é uma estradinha apertada, perigosa, muito cheia de curva, não tem acostamento e quero agradecer a todos vocês aí que se inscreveram no meu canal e peço a vocês, aquele que não se inscreveu inscreva no meu canal Viajando com Alô Você e veja os meus vídeos, acompanhe nossas viagens aí por essas estradas diversas do nosso país e que Deus abençoe a todos e deixe o seu like, eu agradeço muito, aqui é um local de muita montanha e cada montanha dessa são tiradas as pedras de mármores e granitos, é a maior produção de mármores e granitos são essa região aqui de Cachoeira do Tapemirim e outras cidades mais, Medina também, Minas Gerais tem muito mármore né, e essas montanhas que a gente vê aqui, essas pedras altas são todas de mármores, se cortá-las e levá-las na mata já pode polir que é mármore e granito de toda espécie, é um terreno, é um estado muito rico né, em pedras, essa região é daqui do Espírito Santo né, então aí eu estou mostrando para vocês as estradinhas aí ó, muitas curvinhas apertadas e aí vou registrar um bom pedaço aqui para vocês verem como que é a geografia de geografia do nosso país né, principalmente aqui no estado do Espírito Santo né, essa é a nossa geografia aqui ok, olha aí ó, tudo verdinho, é um lugar de muito gado viu, produto muito gado aqui, muito café, café é o forte né, é o primeiro, aí ó, lá embaixo naquela região lá ó, naquela montanha tem lá uma parte branca, vocês vão ver mais clara aqui para frente, porque depois de sair dessa curva, que é lugar de tirar pedras, aonde que eles cortam os blocos, olha lá, lá em cima no alto ó, eles cortam os blocos né, e tira, com as carretas, leva para as serrarias, para serrar as placas, outra hora, manda os blocos inteiro mesmo, em exportação, para o, para os portos né, de São Paulo, os portos de Vitória, Espírito Santo, do Rio, olha lá, lá em cima, lá onde tira os blocos de pedra, lá é granito ó, olha aqui ó, olha só, olha aí ó, muito bonita essa região aqui tá, só que ontem à noite choveu muito aqui, então tem muito barro na pista, os corvos estão cheios né, os corvos estão cheios né, os corvos é boazinhos aqui, está tudo cheio de água, choveu muito, eu devia ter filmado mais para trás ali, para vocês verem ali, os barros que estavam na pista, ai, é galho né, você vê, você não faz certinho aí ó, ainda tem galho, que está certinho, você viu só, é uma coisa que é uma estradinha bem apertadinha, bem perigosa né, aqui nós estamos passando, saindo de Vila Pavão né, já saí de Vila Pavão, vamos chegar em uma outra vida aqui que eu não sei o nome, que eu conheço pouco aqui essa região, sou muito raro vim aqui, muito raro, muito raro mesmo, e eu sei que daqui a gente sai em Barra de São Francisco, eu já passei aqui outras vezes, mas de passagem, Barra de São Francisco, ai a gente vai em Águia Branca, fazer Águia Branca né, a cidade lá de Águia Branca, voltar, passar em Barra de São Francisco de novo, descer para Mantena, Mantena, Governador Valadares, tá, cento quilômetros, cento e quarenta quilômetros de Mantena a Governador Valadares, lá a gente pega a 381 né, e nós vamos descer pela 381 mesmo né, que ela, ela sai em São Vítor né, tem um trevo, aí vai para a Moreza, aí sentindo para a Latina, e nós vamos sair sentindo Mantena. As curvinhas aí ó, acentuadas em essa aqui, bate para lá. São muitas pistas sinuosas né, uma parte é sinuosa e a outra, a curva acentuada em essa, muito perigosa. E o transporte pesado aqui é, são blocos de pedras, muito perigosos, o nome é muito mesmo, porque sempre cai um bloco, dentro das carretas, os carabuzos demais da velocidade. Muito bonito a região tá, muito bonito, muito verdinho, muito bonito. Eu vou deixar registrado aqui para vocês, porque são lugares diferentes, que às vezes vocês nunca viram, eu também, eu passo muito pouco aqui né, então eu acho bonito esses lugares que a gente passa aqui. E eu gosto de registrar e deixar para vocês conhecerem também, já que vocês viajam, me acompanham em todas as minhas viagens, e mostrar para vocês, aí as belezas do nosso país, do estado do Espírito Santo, do estado de Minas, do estado da Bahia, do estado de Alagoas né, como já mostrei anteriormente aí, do estado de Sergipe né, como Aracaju por exemplo. Então eu vou mostrar para vocês aí, eu sei que vocês estão me acompanhando nas minhas viagens, eu agradeço a todos tá, que Deus abençoe a todos aí, aí ó, olha os barros na pista aí ó, olha ó, muito barro. Eu agradeço a todos aí que se inscreveram, eu agradeço aqueles que estão se inscrevendo também né, que estão se inscrevendo, e deixem os seus likes aí, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode contar comigo aí, se perguntar alguma coisa, querer saber informação, pode perguntar que eu estou à disposição para responder a todos viu. Com todo carinho, com todo carinho mesmo, eu tenho o maior carinho por vocês, tá bom? Então, aí ó, olha os cocos aí ó, bastante coco, plantação de coco, lugar muito, muito bonito, tabola de café aí no meio dos cocos, espécie de coco tudo carregado, vamos sair de um arraialzinho ali, eu quero até filmar um pouquinho esse arraialzinho aqui, eu nem sei o nome desse arraial, quando chegar ali agora eu vou, eu vou ver como é que chama o arraialzinho aqui, um galzinho pequeno, uma meia dúzia de casas né, meia dúzia de casas. É roça né, até o cheiro do gado ó, roça mesmo, é muito gostoso a vida em roça tá. Olha aí que bonita a natureza, olha, reserva natural lá no alto lá ó. Reserva natural, isso que é, é vida para o ser humano na face da terra hoje, oxigeno puro, lavado pela natureza né, sem poluição. Então, nós estamos chegando no arraialzinho, lá está as casinhas, está de manga carregado, muita manga. subestação aqui ó, fornece energia para esse arraialzinho aqui, eu quero saber o nome desse arraial aqui da cidade. muito barro ó, engraçado que até agora não vi, não tem nome né. nós estamos chegando aqui dentro do povoado. uma grande fábrica de tropos aqui ó, tropos de cimento, lateral. meio barquinho. é um lugar sem nome né, porque até agora não vi ainda. não vi ainda nenhum, nenhum nome do arraialzinho aqui do povoado. eu sei que deve pertencer a Vila Pavão ou Barra de São Francisco, ou é Coporanga né. acho que tem uma cidade também é Coporanga. meio fora daqui, mas deve ser município. Deve ser município de Coporanga né. vai empurrando aí que eles vão andar o caminho pra vocês. é. tá no meio da rua né. os lugares são meio apertadinhos. e aí Tchau, tchau. Tô curioso pra saber o nome desse lugar aqui, mas não tem não, não tem. Até agora, até agora ainda não deu pra me ver. Não vi uma câmara municipal, não vi nada, né? Tchau. 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 Tchau.